Música Independente de você, meu bem Eu quero sempre ser Compartilhando os bons momentos É o meu prazer Te amar e te fazer feliz Estar nos planos meus Deus te pôs no meu caminho Nosso amor então se uniu Foi no seu olhar Que eu descobri profundamente O teu jeito de falar Me trouxe algo importante Você me conquistou Meu coração logo se abriu Um elo de amor nasceu Deus uniu você e eu Eu vou te amar Não importa qual for a estação Primavera, outono, inverno ou verão Não tem dia, não tem hora Pra te amar Se foi Deus que nos uniu Por toda a vida Nosso amor por Deus É sempre abençoado Nosso amor não é semente do ocássimo Nossa história por Deus Já estava escrito Somos um no projeto de Deus Meu amor, eu acredito Foi no seu olhar Que eu descobri profundamente O teu jeito de falar Eu vou te amar Não importa qual for a estação Por a estação Primavera, outono, inverno ou verão Não tem dia, não tem hora Pra te amar Se foi Deus que nos uniu Por toda a vida Nosso amor por Deus É sempre abençoado Nosso amor não é semente do ocássimo Nossa história por Deus Já estava escrito Somos um no projeto de Deus Meu amor, eu acredito Eu vou te amar Meu amor é infinito